Enfim, relacionamentos e, tristemente, relacionamento destrutivo. A Samanta, por exemplo, me mandou a seguinte mensagem. Tem como fazer um vídeo sobre maridos que detonam a autoestima da mulher? Eu te agradeço. Ixi, que tipo de relacionamento será que a Samanta tá? Num relacionamento destrutivo. E aqui eu já quero dar duas dicas pra você. Primeira dica é, ninguém tem o poder de destruir a sua autoestima a não ser que você permita. Então você precisa trabalhar a sua blindagem emocional. Aqui no canal tem outros conteúdos, outros vídeos que eu falei sobre isso. Eu vou deixar um card aqui pra você como sugerido. Ninguém tem o poder de destruir sua autoestima. Só se você deixar. Então, blinde-se emocionalmente. Segunda coisa que eu quero falar é que se a sua autoestima estiver elevada, se você estiver bem consigo mesmo, se você se der valor, se você saber qual valor você verdadeiramente tem, se você assumir a sua uauzice... Acabei de inventar essa palavra. Se você assumir a sua uauzice, ninguém vai poder destruir sua autoestima. Nem mesmo a pessoa que você mais ama. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí